Olá pessoal, tudo bem? Oi gente! Hoje vamos acompanhar o projeto Africanidades Brasileira na Escola Municipal Mônica de Castro Carneiro. Isso aí, Gabi! Então vamos juntos com o nosso quadro A Cruelizade Tá On! A influência da cultura africana na cultura brasileira é profunda e inegável. A presença e a contribuição dos africanos e seus descendentes têm desempenhado um papel fundamental na formação da identidade cultural do Brasil. E essa influência se manifesta em diversas dimensões da vida cotidiana, da música à culinária, da religião à dança, da língua à moda e muito mais. A influência da cultura africana na cultura brasileira é uma história de resiliência, resistência e criatividade. E apesar das adversidades da escravidão e da opressão, os africanos e seus descendentes contribuíram de maneira significativa para a construção de uma identidade cultural única no Brasil. Então agora vamos juntos acompanhar o projeto Africanidades Brasileiras na Escola Municipal de Tempo Integral Mônica de Castro Carneiro. Olá, eu sou a professora Jussara aqui da Escola Municipal Mônica de Castro Carneiro. Vou falar para vocês um pouquinho do meu projeto de trabalho que se chama Africanidades Brasileiras. Esse projeto surgiu a partir da necessidade de nós trabalharmos a cultura popular brasileira, que é um misto das três etnias. O nosso projeto Africanidades Brasileiras, ele é trabalhado principalmente dentro da literatura brasileira. Nós trazemos vários títulos para os meninos aqui dos quinto anos e também de todas as outras salas, do primeiro ao quarto ano, quando a gente necessita, por um motivo ou outro, estar entrando nas salas, lá vamos nós com a literatura. E no nosso projeto Africanidades Brasileiras, nós temos a culminância com as aulas de capoeira, que vai ser lá em dezembro. E você está convidado para estar conosco novamente. Vamos lá? Africanidades Brasileiras, o nosso projeto do Mônica de Castro. Mônica de Castro. Olá! O meu nome é Dulce Maria. E a minha professora Jussara, ela ensinou para a gente sobre índios, essas coisas. A gente leu vários livros, ontem mesmo, anteontem, né? A gente leu Zumbi, o menino que morreu e nasceu livre. Aí, no começo do ano, a gente também leu o livro O Quilombo do Encantado. Esses livros me conviveram muito, né? E quando a Tia Jussara começou a fazer isso, eu fiquei muito alegre, porque no Rio de Janeiro eu já sofria isso, né? Algumas pessoas até eram racistas e tal. Ainda que essa escola sempre ensinou que aqui não pode racismo, que todo mundo é igualmente. Olá! Meu nome é Carlos Eduardo Ventura. Eu sou da turma do quinto ano A e sou da escola da Mônica de Castro Carneiro. O que eu mais gostei do projeto foi da capoeira, que os negros estavam dançando e se divertiam. Só que eles não sabiam que estavam aprendendo os golpes para sair da senzala. Paró, 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 paró Se inscreva no canal. Olá, este é o nosso projeto Africanidades Brasileiras. É um projeto que advém das misturas, das culturas, das três etnias que nos formaram. Sim, que formaram o povo brasileiro, os povos originários do Brasil, que são os nossos indígenas, os nossos africanos e os nossos europeus. E qual que é a importância deste projeto? A importância deste projeto é o desenvolvimento psicopedagógico das crianças. Desenvolve a coordenação motora, visomotora e principalmente desperta o interesse pela nossa cultura popular brasileira. Aqui na Escola Mônica de Castro acontece o projeto Africanidades Brasileiras em parceria com o projeto Iniciar Capoeira, que são as aulas práticas de capoeira desenvolvidas pelo professor Faísca do Instituto Ladainha Capoeira. Vem capoeirar com a gente! Vem capoeirar com a gente! É, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. É, um, dois, um, dois, um, dois. E, uma, duas, dois, um, dois, um, dois. Agora vamos pra cá, pra frente, neve a pernidade. Corta! Dois, dois, três, dois, três. Dois, dois, três. O povo do samba chegou Olá, eu sou o professor Jefferson Acevedo, sou professor da Rede Mundo de Esporte de Educação e compõe o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Esse tipo de atividade que está acontecendo aqui hoje na Escola Mundo de Escaro é muito importante para sensibilizar a população principalmente para as questões afro-brasileiras e indígenas. Então você quer um sentimento de solidariedade com os alunos, de pertencimento e de participação. Sem falar que o ensino de história afro-brasileiro e indígena, que está em lei, garante também a interseccionalidade entre demais assuntos e salas. Então dependendo das matérias de dois professores, há um mundo, uma gama de possibilidades de trabalho dentro do currículo escolar e trazendo atividades ex-curriculares também, gerando vivência entre os estudantes. Aplausos 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 Amém. Olha pessoal, eu quero agradecer aos professores, estudantes e ao grupo gestor da escola. Foi tudo muito legal, muito bonito. O projeto foi incrível. Agora, vamos para a proposta de atividade com a professora Andriele. Olá pessoal, tudo bem? A proposta de hoje é sobre a construção da cultura brasileira a partir das influências da cultura africana e dos povos originários. Faça uma pesquisa sobre como a cultura alimentar dos povos africanos e dos povos originários afetou na produção de alguns pratos brasileiros. Traga uma produção textual a partir do tema da pesquisa, uma receita e imagens. Compartilhe a sua pesquisa e o seu texto com os colegas. Até mais! Obrigada, professora Andriele. Estamos chegando ao fim, mas espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Isso mesmo, Gabi. Então, não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a atividades e vídeos. Então, basta acessar o site que está aqui na sua telinha ou pelo QR Code no www.sme.goenia.gov.br barra Conexão Escola. Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!